Te pego, ai, ai, eu te pego, ai, ai Ai, 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 ai Ai, igreja, ai, 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 ai Santo, nao, 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 nao A galera começou a dançar Viva sua amiga vizinha De vontade, comecei a falar Assim você me mata, ai, se eu te pego Te pego, felícia, felícia Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, 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 me mata, ai, ai É só um que chine, chine, nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vem iniciar, vem iniciar Assim você me mata Quem é? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai A gente vai com essa Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai Tantamos, meu X Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Se eu te pego Ai, ai